E aí eu vou cuidar mais óbvio Claro que sim ó caguei mano Nossa velho atirei ali só de zoa tá ligado cadê os caras o portão o outro não sei onde tá não é o portão boa demais e aí defusa não sei defusar mais eu fiquei aqui apertando os botões errado aqui ainda tomeu é isso